Saudações a todos, Gênesis Youtuber novamente com vocês, saúdo a todos os membros do canal, se você não é membro, entra aí meu querido, torne-se membro, inscreva-se no canal, dê um clique aí no vídeo, ok? Bom, o que eu quero dizer para vocês, eu corro um pouco na frente das notícias aqui, então eu recebo umas notícias quentes, meu canal não é para denigrer mais de ninguém, nem para falar mentira, nem para fazer fofoca, embora muita gente fala isso aí, mas na realidade meu canal corre na frente aqui, eu recebo umas notícias quentes, como essa do sábado passado, que na sexta-feira eu soltei um vídeo dizendo, olha, os anciãs mudaram já o copo individual, do copo único para o copo individual, eu disse isso na sexta, no sábado foi falado da igreja, ok? E eu vou adiantar aqui mais duas coisas que vai mudar, está prestes a mudar, que eles vão ter que tirar, não é que Deus vai revelar, eles vão ter que tirar, se não eles vão perder almas, se não eles vão sofrer sanções da Secretaria da Saúde. Primeiro, ósculo santo, vão ter que tirar o ósculo santo, esse negócio de homem beijar homem, mulher beijar mulher, e ficar se beijando a igreja inteirinha, pessoas beijam lá de trás, até na frente, essa beijação toda, vai acabar, vão ter que tirar e já podem ir irmãos, a congregação pode ir tratando de tirar, como fez aí com o copo individual, fazer com isso aí, tá? Então vai cair, lendas urbanas que estão dentro da congregação, que vão começar a cair, e tabus, né? Tabu tipo copo único da Santa Ceia já caiu. Outro tabu que vai cair, ósculo santo, que a congregação é a única que sauda com o ósculo santo, não vai ser mais, vai cair, não vai poder mais saudar com o ósculo santo, porque o mesmo problema do copo é o problema do ósculo, beijar no rosto vai transmitir o coronavírus, ok? E outra coisa que já está em pauta de mudança, rebatismo também vai mudar, ok? Marca aí, marca aí, ósculo santo vai cair, rebatismo vai cair, ok? Fiquem na paz, até a próxima, meus queridos!